Olá galera, beleza? Aqui é o Carlos Alberto, o Carlão Gente, hoje eu trouxe um disco aqui pra vocês que estão dando uma olhada Esse aqui é o LP, só pra contrariar, volume 1 Isso aqui foi gravado em 1988 E nesse LP veio a música Próximo Samba A música do Carica, do Soró e do Miltinho Primeira música gravada do Carica, legal? E é o seguinte, não deixe de se inscrever aí no canal Compartilhar, ativar aí as notificações E compartilha, pede uma música aí pra mim Tá bom? Vamos lá Chorei por ela, e ela nada Cantei pra ela, essa malvada Nem ligou pra poesia que dizia Que ela era a primazia da minha felicidade Nem ligou pra poesia que dizia Que ela era a primazia da minha felicidade Partiu em um soneto pra decidar um jeito Dela se sensibilizar com a canção Ouvido nada apurado Entrou pelo um lado, saiu pelo outro E nem se ligou no meu recado Próximo Samba, juro que vai ser assim Primeiro chorei, no segundo ela Quem vai chorar por mim? Próximo Samba, juro que vai ser assim No primeiro chorei, no segundo ela Quem vai chorar por mim? Chorei por ela, e ela nada Cantei pra ela, essa malvada Nem ligou pra poesia que dizia Que ela era a primazia da minha felicidade Nem ligou pra poesia que dizia Que ela era a primazia da minha felicidade Cantei um soneto pra decidar um jeito Dela se sensibilizar com a canção Ouvido nada apurado Entrou pelo um lado, saiu pelo outro E nem se ligou no meu recado Próximo Samba, juro que vai ser assim No primeiro chorei, no segundo ela Quem vai chorar por mim? Próximo Samba, juro que vai ser assim No primeiro chorei, no segundo ela Quem vai chorar por mim? Chorei por ela Cantei pra ela Chorei por ela Isso aí Se inscreve aí no canal Música Próximo Samba Carica, Sorão e Miltinho Meus parceiros, saudade dos meninos Tá bom? Se inscreve no canal, dá um like e compartilha Tô aqui toda semana com dois, três vídeos aí pra vocês Um beijo no coração Lembrando que dia seis tem live, hein? Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!